Fala aí moçada aqui é o Fado da VW, sejam bem vindos a mais um GAMICAIDO A FEITO E hoje eu to fazendo o teste da SKRH de Crohn Antiga no Distriker, um PTB que é a maioria dos jogos que eu tenho e no fundo não ta gravado na minha voz mas conversando com minha namorada, eu não tava comentando o vídeo eu tava conversando com minha namorada agora ah sai como é né então mesmo assim ta legalzão a Gameplay então curta aí a Gameplay, inscreva no canal se você não é inscrito deixa seu like, compartilha com quem você quiser e aí que eu sou uma série de amigos, todo mundo aí que você conhece e sabe que gosta de game de lá feita de vídeo de jogar e é nóis e até o próximo vídeo pessoal e que eu sou alguém que me pesqueta, show de bola valeu 來 da rol vai na hora Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Boa, moleque. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Quando eu tava me cuidando... Uma luta pau a pau. Uma luta, né? Um sniper. Aí o outro sniper chegou e matou o cara. Ele deve passar, viu? Eu tava metendo uma cara de idone ali com o outro sniper. É um palaçante de fone. Caralho. Oloco. Oloco. Eu tô tudo, tudo, tudo. Eu não tô. De onde eu tô? É... Eu... foi sete e eu fui oito. Se não foi dez. Que orgulho. Dez que foi uma... eu tava de sniper. Eu peguei... eu fiquei sozinho contra oito. E teve dois récitos. Ah... Ah... Nasceu muito coisa demais. Mostrou que vai ser gravada. Não vai mais. Meu Deus. Meu Deus. Tava com uma M40. Ela mata o clipe também, né? Eu tava com uma mira 5x. Ele tem um rapido e um influenciador. Aí eu deixei um corredor de risamento. Aí eu vim aí com o cara aqui. Aí eu vim. Eu gostava na frente e mandei o perfurante. Ele pegou os dois. Não deu certo. Aí eu tô escutando o resto do médico. Olha o nome do menino. Não vou atrapalhar. 3-0-1. O nome da novinha é Profidon. Do quê? Do novinha. Não, o novinha, amor. Quem joga? Vou lá pra tirar o... Não, é Profidon. Rodada bem-sucedida. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. É brincadeira que aqui tem que subir. Não, não, não. Vamos lá. Profidon. Adul. Tá, quase. Eu tava já fazendo as bolhas. É, não. Espera lá. O cara só levou 4 caras de tiro. O cara só levou 4 caras de tiro. Nutella. Nutella tremou, velho. Não, rapazinho. Calma aí Nutella. Também eu não confidei. e eu não vai futuro eu não vou pegar o vaso e vai aqui e se você gostou e se você gostou se você gostou você não vai comprar um Eu não vou passar. Caralho. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Foi o pico agora. Matei os três para rolar na rua. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ai, seis, vamos dar em primeiro lugar. Matei todos os meus inimigos. Só no enganche. Tá bom, quero avançar. Quero nenhum inimigo. Poxa, buguei, buguei. Vamos lá, cara. Não dá pra ela. Ai, não dá pra ela. Ai. Ai, plantando na batalha que eu tô me abaixo. Bomba plantada. Abaço? É claro. Não tem um carro atrás de mim. Eu me abaixo porque eu vejo só na minha frente e quem estiver na minha costa não me vê tanto. Vai ser mais difícil pra ele me matar. Eu não acho que ninguém. Como é que pode? Eu pulei o Snap e me acertou no barco. O que é isso, Pandora? O que é isso? Rodada perdida. O inimigo detonou a bomba. Prepare a bomba. Início da bomba adquirida. Agora é um inimigo. Vamos nessa! Vamos embora! Só o telefone. Ó, tá vendo o Zé Ruelo. Tá caçando. Atravado! 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 Bomba derrubada Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Bomba plantada Bomba plantada Bomba plantada Rodada perdida O inimigo desarmou a bomba Pola Tchau. 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 Tchau.